Olá! Bem-vindos ao canal da Madame de Cheiro. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele Santana e eu sou revendedora das marcas L'Occitane Brasil e Marrogani. E vamos para mais uma abertura de caixa, gente. Dessa vez é da L'Occitane Brasil. Vamos ver o que veio nesta caixinha? Como sempre, eles mandam bastante desses papéis que eu acho que não protege muito, não, tá, gente? Mas é coisa da L'Occitane. Bem, gente, nesse pedido eu fiz mais um pedido deste kit aqui da Olinda que vem a colônia, o gel iluminador, desodorante corporal. Gente, vem essa frasqueira aqui que é maravilhosa. O preço tá muito legal, tá super valendo a pena, ó. Eu pedi, gente, isso daqui já tá encomendado. Então, eu pedi o condicionador bagunça, o shampoo espuma para corpo e cabelo também da bagunça e o creme para pentear, gente, da bagunça. Pedi ainda, gente, olha isso aqui. Esse sabonete aqui que é uma delícia. A molecada ama esse sabonete em forma de geleca. É muito legal. E vocês não têm noção, gente, o perfume que é essa linha bagunça. É deliciosa. Fiz também a reposição desse bálsamo, né, do geladinho de Romã e desse bálsamo labial também, do linho orquídea, gente, que além de hidratar, ele protege. Com o fator 25. Do mais são as amostrinhas que a L'Occitane me mandou. Veio essa daqui exclusiva para revendedor e bastante da flor de limão. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!